Olá pessoal, tudo bem? Bem, estamos aqui mais uma vez na quinta edição para o congresso online de TI e vamos dar continuidade a alguns assuntos que nós já falamos algumas vezes. Dessa vez, vamos falar sobre o que acontece nos bastidores de que tem sua própria startup de TI. Meu nome é André Almeida, eu tenho alguns bons anos de experiência internacional na área de tecnologias de informação, com minha formação já na área de eletrônica, de sistema de informação e acabei especializando em gestão estratégica de projetos. E desde 2009, já vim trabalhando com algumas empresas no Brasil, 120 na verdade, em todos os tipos de área. Estive em Angola em dois projetos, 2010 e 2011 e atualmente ajudo PMEs brasileiras, entre outras, que desejam iniciar suas atividades aqui em Portugal para apoiar aqui eventos e trabalhos na área de empreendedorismo também. Bom, o que acontece com relação ao tópico aqui da nossa conversa? Criar uma empresa é simples, mantê-la funcionando, crescer e andar nesse mercado disputado e de startups, entre ter a ideia e ter o time investidores é o grande desafio. Então aqui vamos falar um pouco sobre esses primeiros passos ali, o que acontece nos bastidores, como que é a relação prática da coisa e as boas práticas e os perigos que nós devemos evitar e estar alerta aí nessa nossa jornada. Pessoalmente eu já tive três projetos, quase quatro na verdade, de startups. Como a grande maioria das pessoas, isso tudo começou sempre dentro da universidade, quando eu fiz lá a minha especialização em gestão de projetos. Em 2013, tivemos ali algum projeto que rodou até um bom período, o M-Shop, e nessa altura eu participei do terceiro congresso falando sobre isso exatamente, os sete passos, os nove passos lá para a criação de startups e tudo mais. No final acabou resultando ainda no joguinho do Focão Prateado, foi bem interessante, ele até está disponível. E mais recentemente, esse ano, eu fui convidado num projeto de realidade aumentada, algo que está bem tópico agora, e vamos falar sobre o timing disso. Foi bem antes, um pouquinho antes da questão da febre mundial, que foi o Pokémon GO. A realidade aumentada está com força, foi um projeto interessante de participar, mas foi algo bem específico ali, apenas por quatro meses. Nos congressos anteriores, como eu disse, na terceira edição, no ano passado, falei sobre os nove passos para a criação colaborativa de software para startups. Na edição passada, metade do ano, falamos sobre o seu próprio negócio, os desafios que vamos enfrentar, ou seja, preparei ali como criar startup, como que inicia o projeto para começar o próprio negócio, e hoje vamos falar um pouco mais na prática, nos bastidores ali, como isso acontece. Isso tudo está disponível no meu LinkedIn, está acessível, está fácil, é só entrar lá, os slides estão fáceis de acesso aí para vocês, tá bom, pessoal? Ok, o que vamos abordar aqui, né? Os bastidores que têm sua própria startup tecnologia, onde que começa, como é que é essa relação de largar o próprio emprego e ser o próprio, entre aspas, chefe? A questão aí do primeiro ano de empresa, que é o mais difícil principalmente, e a questão de founding, né? Investidores ou bootstrap? Então vamos falar um pouquinho disso daí, né? Quando a gente começa, um dos primeiros passos aí, realmente é a questão de contratação e parceiros, né? Essa parte é uma das partes mais importantes no momento de você ter uma empresa, seja ela uma startup de tecnologia ou não. Com quem você vai trabalhar? De que forma que essas pessoas trabalham? Como que são os skills dessas pessoas? Eu bati isso já na edição anterior do congresso, na quarta edição, foquei principalmente na questão de parceiros, na questão de funcionários, e aqui realmente reforça esse tópico porque é um dos mais importantes na hora de estruturar a tua empresa. Ou você vai ter funcionários, ou você vai trabalhar com bons parceiros aí para desenvolver as suas soluções. E a questão das expectativas e objetivos, né? A maioria do público-alvo aqui desse congresso é o pessoal de tecnologia, é o pessoal que tem um skill técnico muito bom, então a hora de se envolver na parte realmente negocial, relacional, é que isso tem que ser muito claro, porque é lá onde as dúvidas e os problemas acabam acontecendo, as pessoas acabam tendo realmente problemas mesmo. Ok. Os projetos, né, eles iniciam, eles têm prazos, as pessoas esperam alguma coisa, então gerir expectativas é sempre o grande desafio quando nós temos uma startup, ou quando nós temos uma empresa qualquer que seja. Por quê? Esperamos que coisas aconteçam, objetivamos chegar em determinada altura, obter determinado material, e tudo isso realmente depende de que você consiga gerir isso exatamente. Puxa, o que eu espero que aconteça daqui seis meses? O que eu espero que aconteça daqui um ano? O que vai ser no meu segundo ou terceiro ano de empresa se tudo correr bem com o meu projeto? Então, esses valores, essas questões são muito importantes ali, né? Eu dou exemplo assim, que, por exemplo, pega o Facebook. O Facebook já tinha esse plano, ele já sabia aonde que ele ia chegar, como que ele ia fazer o modelo de marketing, como é que ele ia fazer o modelo de divulgação e tudo mais. O Google, mesma coisa, ele sabia aonde que ele ia chegar, como que ia usar os dados, como que ia pôr esses dados com relação ao modelo também de marketing e tudo mais na empresa. Então, essas expectativas que são colocadas para quem vai trabalhar contigo, para quem são os seus parceiros, e os objetivos que a empresa terá, pelo menos a médio prazo, ao longo prazo, às vezes o mais difícil, são realmente muito importantes de serem colocados. Temos aí uma questão aí, que é o principal que eu quero focar aqui nessa quinta edição do Congresso, que é justamente a realidade não contada. A questão de algumas habilidades que nós temos que ter quando temos a nossa própria empresa, quando temos a nossa própria startup, que são principalmente ali a questão de liderança. Nós sempre, eventualmente, trabalhamos dentro de uma empresa na qual alguém demanda alguma atividade, alguma tarefa, a gente vai lá, entrega e pronto. Agora, quando você tem a sua própria empresa, quando você é, entre aspas, o seu chefe, na verdade o seu chefe é o seu cliente, as habilidades de relação interpessoal, de comunicação, de como liderar as equipes e as pessoas é realmente muito importante. Sejam eles seus funcionários, ou, ainda mais complexo, a questão de parceiros, para fazer com que esses parceiros possam trabalhar em conjunto com a gente. Então, habilidades de liderança são muito importantes. São literaturas que eu coloco aqui, um monte de executivo, como se tornar um líder servidor. No final, vou sugerir toda essa bibliografia. Os livros estão aqui para demonstrar alguns poucos aí recomendados para quem vai começar com isso, que vale a pena ler. A parte técnica, eu acredito que todos já têm. A ideia, provavelmente, também, mas há muitas outras coisas que são esses itens aí que são importantes de serviço. habilidades administrativas. Vamos começar a mexer com contas a pagar, contas a receber, teremos que administrar a nossa empresa, administrar o nosso capital, ou investir algum capital próprio, ou buscar algum capital. Essa gestão a longo prazo, como é que funciona? Um livro muito recomendado aqui, o Pai Rico, Pai Pobre, fala muito sobre isso, sobre como gerir investimentos, como trabalhar com isso. Hoje, a questão de investimentos com relação a startups mudou bastante, a forma com que se consegue dinheiro muda bastante, mas já vamos falar isso logo mais ali também. E a questão do constante aprendizado. Os livros estão aqui, as pessoas devem ler muito, isso ainda é muito importante, eu sempre reforço esse ponto. Cursos online hoje são muito fáceis, é muito simples de você se inscrever num curso online, aprender alguma habilidade específica, dar uma melhorada na sua habilidade. Então, não só como seu profissional, assim como empresário, assim como gestor de alguma empresa, você tem que estar sempre se atualizando, aprendendo coisas novas e de olho nas novidades do seu mercado, isso é importante. E o seu cliente, obviamente, ele é o seu chefe, ele que vai ter o prazo para ser entregue, ele que vai dar o feedback para dizer se aquilo está bom ou não está bom. Então, muda aquela coisa de que tem um chefe em cima, que tem de fato um cliente cobrando ele, e você tem um cliente cobrando você diretamente. Então, é muito importante a atenção sobre isso, na questão de que você sendo o seu chefe, você tem que gerar o seu próprio tempo, e a gestão do seu próprio tempo, é uma coisa das mais complexas para quem começa nessa situação. Questão de realidade não contada, eu encontrei aqui um TED Talks aqui do Bill Gross, interessante, bastante rápido, dá uma googleada lá, TED Bill Gross, e ele fala exatamente isso, a diferença entre companhias de sucesso e companhias que falham. Normalmente na mídia a gente vê só casos de sucesso, eu até recentemente participei de uma edição do FACAP Nights aqui de Lisboa, se vocês googlarem lá, FACAP Nights Lisboa, está em inglês, foi falado para mais de 200 pessoas no dia, foi uma coisa bem interessante, justamente sobre falhanço, sobre falhas, quando você fez algum projeto e não obteve o sucesso. É muito mais comum do que a gente imagina, gente. Eu queria ter achado onde que tinha o material que falava exatamente a proporção de 10, 17 empresas que são tentadas até conseguir. A Airbnb mesmo foi uma que tentou muitas vezes até conseguir. Instagram mudou o mercado da fotografia, Uber todos conhecem. O YouTube mesmo teve ali o seu timing perfeito, existiram companhias antes do YouTube a trabalhar com vídeo, com vídeo online, etc., mas não arrancaram. O YouTube teve o timing exato em 2003 a criar isso. O LinkedIn, todos conhecem então esses casos, né? E os casos abaixos ali, que eram ideias muito boas, mas se olharmos ali no último item ali, que é o reloginho, que é o timing, ele não era perfeito. O que mais demanda a questão de sucesso das empresas, das startups atualmente, é a questão do timing. Então, atenção nos movimentos que estão sendo gerados, movimento político, movimento econômico, e principalmente a necessidade do teu cliente. Aonde? Que a sua expertise de tecnologia, que a sua habilidade, que a sua ideia, que o seu modelo, se aplicam no tempo corrente. Ou, ah, daqui a um ano que vai ser lançado o produto. Puxa, então, como é que vai estar o mercado dali um ano com relação à receptividade disso? Como é que as tecnologias vão estar? Os itens que eu listei ali, timing, team, idea, business model e funding, são realmente a sequência com que nessa apresentação o Bigros explica. O mais importante acaba sendo o timing. Ou seja, muita gente pensa que, ah, é o dinheiro, eu preciso ter um modelo bom, conseguir dinheiro, pronto, vai ser um sucesso. Acreditem, o funding, o dinheiro, não é o fator mais importante do sucesso. Muitas e muitas mesmo das empresas e startups acertaram o tempo ideal, conseguiram alguma atração, tiveram já alguns casos de cliente e assim conseguiram evoluir e daí sim ir para novas rodadas de funding e entrar no mercado de vez. O modelo é importante, o dinheiro é importante, a ideia, obviamente, tem que ser uma ideia inovadora ou algo que realmente resolva algum problema de fato, que são as técnicas aqui de Value Proposition Design. A sua equipe, o seu team, obviamente, reforça isso de novo, vou sempre reforçar isso, é uma, é, extremamente importante que tenha uma equipe engajada, mas o timing do negócio, do lançamento, da necessidade que está sendo suprida exatamente nesse momento é realmente o item mais importante e raramente poucas pessoas falam disso. Esse que é o ponto que eu queria tocar aqui. Assim como nós falamos aqui das habilidades que se precisam ter, que não são só habilidades de tecnologia, que não é só conhecer o que você está fazendo, não é só conhecer até o mercado na questão do modelo de negócios, a questão do timing é o item mais importante, é o grande momento que eu gostaria de destacar nessa conversa. Vale a pena dar uma seguida nas mídias e ver esse TED do Bill Gross. Ela está em inglês, em algum lugar talvez consiga legenda, não sei, mas é um inglês bem simples, é fácil de entender. E é um ponto bastante importante para se observar. Eu vou voltar um pouco aqui na realidade não contada, eu não coloquei um item aqui, é bastante importante, mas faz sentido mencionar, até porque eu falei do TED. É muito comum, principalmente no Brasil, as pessoas têm essa habilidade técnica muito bem formada, elas conseguem desenvolver tecnologicamente muito bem na sua emprego, na sua empresa, mas eventualmente ela vai lidar com uma startup, ela vai lidar com tecnologia. Vou destacar um item que eu já falei no quarto de santo congresso mais uma vez, que é a questão do inglês. estudar o inglês, aprimorar o seu inglês, se possível fazer um intercâmbio e desenvolver isso é extremamente importante, porque vai ter aquele determinado momento em que você vai chegar a uma altura e vai precisar falar com o investidor, vai precisar falar fora do país e saindo do Brasil, gente, tecnologia, a língua universal é inglês. Então, alerta vermelho se no seu negócio, se na sua ideia de empreender, às vezes até de sair fora, de fazer algo diferente, ainda não está falando de seu inglês ou pelo menos tecnicamente muito bom para se comunicar, evolua no seu inglês, estuda muito, porque é muito importante. Estude Business English, é extremamente importante estudar Business English, eu não coloquei ali, mas esse Market Leader é um ótimo livro de Business English, Market Leader, tem que se buscar realmente nesse sentido aí, porque habilidades técnicas obtém-se com uma relativa facilidade, é possível estudar liderança, é possível estudar administração, é possível estudar Business, mas aprender e estudar uma nova língua realmente é o tipo de situação, é o tipo de habilidade que demora mais. Então, se for para começar por alguma coisa e o teu inglês não estiver muito bom, começa estudando a língua inglesa, gente. Beleza? Eu queria dar alguns exemplos aqui de pontos de diversificação que eu tomei nota aqui, que é a questão aqui das habilidades que a gente comentou e tudo mais, a figura do chefe, mas a questão da realidade não contada que nós colocamos aí, é alguns pontos para pensar que eu não coloquei aqui no slide, mas é bom a gente colocar como pauta. O que está te fazendo iniciar esse negócio? Você quer começar algo novo, você quer ter uma startup, você quer sair do seu emprego e começar uma nova atividade por conta, mas por quê? É o salário, é o tempo de trabalho, é o seu chefe que é ruim, então veja bem, esses itens são realmente bons motivos para você sair de algo e começar algo novo, porque o algo novo vai depender exclusivamente de você e de todos os itens que a gente falou aqui. Como que tem sido feita a pesquisa de mercado? A questão ali realmente de negociação, tomada de decisão, aqui no próximo slide é a questão aqui do business model, então, como que tem feito essa pesquisa? Como é que está o mercado relacionado à ideia que você vai vender? É importantíssimo ter isso de uma forma bem clara. Há o público-alvo para comprar o seu produto? Muito da realidade não contada e da falha das empresas que nós colocamos aí nesse exemplo, além do timing, é justamente não ter aquela aceitação exata do produto da forma com que ele é colocado. Então, às vezes, há uma ideia, resolve um problema, mas essa ideia, esse produto, não é exatamente o que o cliente espera. A visão do cliente de colocar a sua proposta sobre algo que realmente o cliente precisa ser resolvido da forma que ele espera que seja resolvido, bem importante isso, da forma que o cliente e o mercado esperam que seja resolvido, é o grande desafio. Então, para quem está trabalhando, para quem está dando uma empresa, tenta abrir o olho e olhar em volta no departamento de marketing, no departamento de relacionamento com o cliente, como que o seu produto se relaciona com o seu cliente, como que o produto da sua empresa que você trabalha tem o resultado do cliente e, se possível, tentar descobrir como que os clientes reagem com relação ao produto que é oferecido. Isso é o ponto mais importante, é ali que as oportunidades são encontradas e muitas ideias boas, muitas coisas novas surgem. A gente foi bastante para o lado de gestão, bastante para o lado de falar sobre essa questão mais do processo mesmo, do negócio, que é o que eu gostaria realmente de sempre abordar, voltando aqui de por que que na terceira edição eu coloquei a criação colaborativa de software para startups, dei ali um guia, um passo a passo, isso está no meu site lá, gente, é só acessar, é fácil, está os slides lá no LinkedIn também é fácil e vim falar mesmo dessa parte do negócio, porque dadas as situações de crise, dadas as situações de mudança de mercado, muita gente cogita mesmo abrir uma nova empresa, começar uma nova startup, quem está na faculdade melhor ainda, aquele ambiente é show de bola para você pegar os amigos, pegar um professor, um orientador, começar a criar algo novo, um projeto novo, com a vantagem que dentro da faculdade ainda a gente pode errar bastante, é uma ótima oportunidade sempre para fazer algo novo, e às vezes dentro da sua própria empresa, empreender, começar algo novo não necessariamente significa sair do emprego e ter que meter a cara lá e fazer tudo sozinho, às vezes dentro da própria empresa há espaços para se criar novos departamentos, para se criar novos projetos, e às vezes você, que é aquela pessoa às vezes principalmente developers, que estão sentados atrás de um computador e pouca gente vê o que você está fazendo, às vezes começa a falar e pôr uma ideia, principalmente executar essa ideia com alguns colegas de trabalho em horários ali paralelo, fim da tarde, meio do almoço e tal, e coisas novas podem acontecer ali, com a vantagem que estão dentro da empresa e você ainda pode conseguir um bom financiamento ou bom apoio da sua empresa. Então, esse por onde começar aí, a questão de como você pode começar não é só chuta o balde, vou meter a cara aqui e depois vamos ver o que dá. Existem outras formas de você começar, se você está estudando, se você está na empresa, o seu tempo livre também, como um hobby ou como um meio período ali fazendo alguma coisinha nova. Oportunidades existem para todo mundo que se mexe. Então, estamos aí e principalmente para o público aqui do congresso de TI, a tendência, mesmo com crise, é que a tecnologia sempre esteja em crescimento, porque no momento de crise que as empresas buscam melhorias de processos, buscam novas soluções, buscam economia. Como o TED do Bill Gross falou, Airbnb, Uber, foram soluções que além de resolver problemas de formas diferentes de atender o cliente, resolviam formas de quem oferece a casa para um Airbnb e um quarto e quem põe o carro lá para trabalhar para o Uber, formas de obter algum tipo de rentabilidade a mais. são novas maneiras de autoemprego, de você conseguir gerar renda não só dependendo do trabalho de uma empresa, você usa plataformas que te buscam. Então, a questão do por onde começar aqui, ela realmente é muito mais variável, então, é muito crítico essa questão de quando largar o próprio emprego e principalmente esse arranque do primeiro ano de empresa. Agora, o que eu falei ali é a questão de investidores e bootstrapping. Desculpe. Muitas pessoas realmente pensam puxa, eu preciso de um investidor, nossa, eu preciso de um Venture Capital, nossa, eu preciso que o banco me dê dinheiro. Olha, cuidado, porque quando você busca um investidor, quando você busca um VC, normalmente ele vai ser o teu principal chefe e ainda tendo parte do direito da sua empresa. A cobrança vai ser muito maior de alguém que põe dinheiro na sua empresa. Pense bem, por que alguém colocaria dinheiro na ideia, no projeto de alguém? Não seria para perder dinheiro. Então, alguém quando investe em alguma outra empresa, alguma startup, a cobrança é extrema, ainda mais com relação ao equity, quando há realmente um percentual muito alto envolvido e você perde as decisões de empresa, o que é muito comum. Observe em startups, observe em empresas que tiveram grandes rondas de investimento, que é até um livro que eu tenho aqui recentemente, Startup Guide Lisbon, conta aqui de Lisboa e Portugal as startups mais recentes e mais conhecidas do mercado, e eles fazem esse levantamento do guia de startups para empreendedores e tudo mais. E algumas das grandes startups abrem esse jogo, olha, você tem uma ideia, você conseguiu um financiamento, mas agora você tem um cara que manda na empresa, você virou um manager para tocar a tua própria ideia, mas uma vez que o dinheiro entrou de outra pessoa, quem manda naquilo é quem pôs o dinheiro. Então, na hora de escolher realmente se você vai de bootstrapping, bootstrapping é o meu bolso mesmo, minha família me ajudando, meus amigos, pedindo dinheiro, dando por conta, ou você vai buscar um investidor para alguém realmente ter aquela voz e mandar em cima da tua empresa. Muita atenção nesse ponto aí, é extremamente importante observar isso, que é outra parte da realidade não contada, que o bendito investidor está lá, beleza, é muito legal, o dinheiro entrou, está lá, maravilha, muito bom, mas na prática a cobrança é feroz, gente, ninguém entra nesse mercado para investir dinheiro em startup, para perder dinheiro, atenção, então a cobrança vai ser muito grande, se você acha que tem pressão na tua empresa, se você acha que tem prazos apertados na sua empresa, se você acha que teu chefe é chato e vai te pegar, a hora que você tiver um investidor, a hora que você tiver alguém que pôs dinheiro no seu negócio, a cobrança vai ser 10 vezes pior, porque a pessoa não vai querer perder dinheiro, atenção quanto a isso. Outra ganativa são clássicos ali, financiamento bancário, etc, essas são mais leves porque pelo menos quando você tem um empréstimo, o dinheiro entra e você paga ali e acabou-se, então é uma forma mais sucinta, com menos pressão, a não ser só mais uma conta para pagar no fim do mês, que você pode trabalhar também. Beleza, gente? Vamos ver aqui o que eu gostaria de pôr aqui, já passamos 20 minutinhos, a gente não quer ser muito extenso para falar sobre isso, quero reforçar um pouquinho a questão aqui principalmente do business model, o modelo de negócios. as pessoas, todo mundo conhece aqui, business model generation sobre a questão do canvas, do quadro de modelo de negócios, mas poucas pessoas conhecem o value proposition design, que é justamente a criação da proposta de valor. No meu site eu também já tenho algumas imagens, alguns assuntos sobre isso, justamente de workshops que eu dou falando de como se colocar na visão do seu cliente, observar as atitudes do cliente, que é o que eu falei anteriormente, para que você crie um produto, um serviço, algo que resolva o problema de alguém. Aí sai um pouco até do contexto de tecnologia, não somente isso, como para qualquer coisa. Antes mesmo de criar um modelo de negócio, que são lá novas etapas, antes de criar um plano de negócios, caso vá para um banco e tudo mais, levantar a proposta de valor faz todo sentido para que você possa testar ali, analisar, observar o seu cliente. É uma literatura que eu recomendo bastante mesmo. Esses livros aqui da relação do Business Model Generation para você criar o teu Canvas, Value Proposition Design para você olhar para a visão do teu cliente, como o teu produto vai bater o encaixe e no meio aqui o Business Model You. Esse é mais recente e é justamente como que você muda a tua cabeça, como que você vira aquela chavinha do funcionário para o empreendedor, o empresário e começa a trabalhar o seu modelo de negócios. A minha pessoa virando um profissional ou empreendedor no mercado. então essa parte do modelo de negócios vale muito a pena para que desenvolvam essas habilidades da realidade não contada. Galera, isso é o grande ponto que eu gostaria realmente de dividir com vocês aqui. Espero que esteja possibilitando contribuir também. Maravilha, né? Agora, poxa, mas, nossa André, ter uma startup é difícil, eu tenho que aprender um monte de coisa nova, eu vou ter que ser investidor, vai ter gente me comendo pelas beiradas aqui e vai ser tudo extremamente difícil, vou ter que fazer um monte de coisa nova? Sim, realmente você vai ter que fazer mesmo um monte de coisa. Mas, o lado bom, é claro que ele existe, então a gente destaca aí que uma vez que você começa o teu negócio e passa principalmente do teu primeiro, segundo ano ou se vai para o investimento, a primeira, segunda ronda de investimento, você começa já a respirar um pouco mais, você começa a andar um pouco mais por conta. Às vezes até aquele emprego de meio período, aquele trabalhinho no horário noturno ou de manhã que você manteve para ajudar a pagar as contas enquanto a empresa estava começando, você já consegue se libertar um pouco mais daquilo e ter aquela autonomia de horários. É a grande vantagem, principalmente do pessoal de tecnologia. Porque se você é um developer, se você é um designer e você montou uma equipe boa, um comercial bom e já tem alguma atração, você consegue ter muita autonomia nos seus horários, trabalhar de forma remota, aquela utopia do cara com o notebook lá na praia e tal. Isso até existe, é necessário muita disciplina para que isso aconteça, mas essa autonomia de horários realmente existe. Normalmente ela tende para o acabo trabalhando demais. Eu, por exemplo, normalmente eu tiro as minhas manhãs para fazer minhas coisas, trabalho mais de tarde e um pouquinho à noite. Então, isso vai de cada um, para encaixar os seus horários. Você não está mais preso naquele 8 às 18, 9 às 17, etc. Segunda à sexta. Eventualmente você acaba trabalhando no fim de semana, mas eventualmente você faz algo descontraído numa segunda-feira ou num dia de manhã. A gestão do tempo, a gestão dos seus horários é um lado bom, mas é um lado de extrema pressão porque criar essa própria rotina é extremamente difícil. Atenção sobre isso também. Aquele mito da vou ficar rico do dia para a noite e as 10 mil horas para obter as habilidades. Eu mesmo defendo a questão das 10 mil horas, mas ela é muito específica no sentido de world class experts, no sentido de pessoas com habilidades extremas a nível mundial. Então, assim, há possibilidades de que se aprendam coisas novas muito mais rapidamente. Há técnicas sobre isso, então basta dar uma cogliada sobre as 10 mil horas e outras formas de aprendizagem que não levam tantos anos e tanto tempo. É claro que com a evolução da nossa carreira, depois que você faz algo realmente por 10 mil horas e passa muitos anos fazendo algo com qualidade, você se torna referência naquilo. Mas você não precisa ser referência em tudo também que você faz. Você pode ter algo que você almeja ser referência profissionalmente, etc. E muitas outras atividades que você precisa para compor essa base de negócios da sua empresa que você precisa adquirir no dia a dia. Essas outras habilidades que eu coloquei aqui que você vai adquirindo realmente de várias maneiras que infelizmente hoje são muito mais possíveis. Agora, rico do dia para a noite e da noite para o dia isso não existe mesmo, gente. Até quem ganha na Mega-C, quem ganha na loteria se não tem esse controle da mesma forma que fica rico da noite para o dia fica pobre também da noite para o dia. Muita atenção para isso. Já dizia um amigo meu que não existe almoço grátis. É trabalho, trabalho duro, trabalho duro mesmo que uma hora o resultado vai vir. Isso é muito importante. Claro, fazer o que gosta. Eu acho que pensando de uma forma consciente ninguém sairia por exemplo do seu emprego de algo que já está certo para começar um negócio novo para fazer algo que não gosta. Eventualmente as pessoas trabalham em coisas que elas não gostam muito porque elas precisam ter um dinheirinho. Mas, poxa, por que alguém começaria um novo tipo de negócio de business para fazer algo que não gosta? Ah, só porque dá dinheiro, porque está no mercado. Muita atenção nisso, tá gente? Porque se você vai começar algo fazendo e fazendo algo que você não gosta olha, nem comece. é um outro lado que faça o que você gosta pegue as suas habilidades técnicas suas habilidades de tecnologia ou outras seja lá quais forem eventualmente do público que não é só de tecnologia no congresso aqui também e se vai pôr num negócio que seja algo que você gosta de fazer a experiência sobre isso a evolução sobre isso vai ser muito mais gostosa e muito mais produtiva também. Você passa a ver os resultados no dia a dia diferente de quando você é um empregado que você só vê os resultados no fim do mês no seu contra-cheque no pagamento quando você tem uma empresa é uma montanha russa o resultado bom hoje amanhã nem tanto opa fechei um negócio bacana aqui hoje amanhã nem tanto então os resultados ou prejuízos estão no dia a dia eu vejo isso como um lado bom na questão da autonomia você consegue orientar ali as suas projeções os seus negócios e tudo mais trabalhando mais uma vez as habilidades administrativas de negociação e você consegue trabalhar isso com os resultados e fechando mais uma vez o timing de novo assim como ele é uma realidade não contada é também um lado bom que nós temos o timing de como gerir o nosso negócio o timing de como nós colocamos o nosso produto essa atividade é uma atividade muito gostosa nós desenvolvemos isso o timing de aprender alguma habilidade nova hoje eu vou aprender como falar melhor em público hoje eu vou aprender um pouco mais de inglês aqui ou vou conhecer um novo país aqui então esse timing de fazer alguma coisa ou adquirir uma nova habilidade que vai compor o teu negócio e gerir isso daí de uma forma produtiva é algo muito gostoso de se fazer você se liberta um pouco daquela agenda segunda a sexta 8 às 18 flexibiliza um pouco isso por favor tente continuar trabalhando pelo menos as suas 44 horas semanais e 40 horas semanais mas o resto dos momentos que você tem você pode fazer da forma como você quiser então o timing na minha opinião também é um lado muito bom e vale a pena olhar com atenção nisso daí bom gente eu acho que basicamente é isso espero que não tenha faltado nada muito mais aqui falamos do início relacionamos com nossos congressos anteriores com relação a questão dessa saída do emprego para começar algo ou não se vai fazer algo que gosta ou não falamos um pouco da questão dos investidores se você vai por conta se você vai achar alguém para ser o seu principal chefe nisso muito questão de parceiros como sempre expectativas objetivas aprendizado maravilha bons exemplos aqui claros sobre isso aqui eu gostaria realmente de fechar aqui com essa leitura recomendada aqui que eu deixei exposta aqui os livros aqui Business Model Generation Proposition Canvas e Business Model You clássico aqui muita gente já conhece pai rico pai pobre aqui do Kiyosaki isso é bem conhecido mundialmente vale a pena ler ainda tem uma edição extra aqui que são com história de sucesso ok nos Estados Unidos as pessoas falam muito de investimento imobiliário e tudo mais mas há ali seu princípio principalmente na área de criar os seus ativos quer aprender a falar em público quer aprender a Talk Like Theory que é um TED que todo mundo conhece e quem não conhece vai lá TED Talks etc há muito assunto há muita coisa para toda parte então está aqui um livro muito bom Talk Like TED Carmini Gallo minha esposa que me mostrou esse livro muito bacana e são livros daqueles que não é um livro que você lê que nem um livro de história e guarda na gaveta são livros que constantemente você está consultando olhando técnicas dando uma olhadinha revisando alguma coisa puxa isso aqui como é que faz são aqueles livros entre aspas de cabeceira que você está sempre dando uma olhada porque puxa vou falar alguma coisa vamos pegar um Talk Like TED vou criar um novo modelo vamos dar uma relida aqui no no business model então tudo isso daí tem que ser revisto para a parte das habilidades que mencionei ali habilidades de liderança administrativas e tudo mais temos ali livros bem de leitura muito suave aqui o monge executivo e como se tornar o líder servidor que é a sequência do monge executivo então são bem bacanas para você despertar suas habilidades de liderança e tudo mais um bem conhecido hoje em dia Flávio Augusto está na mídia todo mundo conhece excelente exemplo de sucesso de empreendedorismo brasileiro e está no mundo geração de valor leitura super light super leve é mais aquela leitura para te motivar a fazer algo é uma leitura interessante vale a pena dar uma olhadinha e como eu disse gente melhorar o teu inglês estudo inglês vale a pena você comprar livros de inglês fazer cursos online fazer cursos presenciais se tiver a oportunidade de buscar um intercâmbio melhor ainda gente mas trabalhar com tecnologia sem ter habilidades na língua inglesa gente esqueça eu sei que tecnicamente todo mundo tem mas vai além de tecnicamente quando você vai estar fazendo negócios beleza gente acredito que está bacana aqui as leituras recomendadas estão aí bem inscritos basta google ali facilmente você acha são livros muito conhecidos mesmo livros aí do dia a dia do pessoal gostaria de encerrar aqui com agradecimentos mais uma vez o Rafael pelo convite já foi a terceira vez que eu participo desde a terceira edição da quarta edição agora da quinta edição fica minha fotinho para engraçar ali depois porque na apresentação que eu vou partilhar nas redes não tem vídeo agradeço aos espectadores um feedback vocês possam dar suas opiniões fazer perguntas meu e-mail está ali embaixo andrealmeida arroba businesspt.pt mandem perguntas mandem sugestões estou sempre aberto a ajudar mesmo principalmente na área de empreendedorismo depois de mais de 10 anos trabalhando com tecnologia indo para de negócios viajando alguns países no mundo a gente pode tentar ajudar um pouquinho e compartilhar informações e experiências com todo mundo espero que vocês façam contato e me deem também o feedback da nossa apresentação minha esposa Mônica sempre me ajuda em tudo e nosso pai nosso senhor nosso Deus que está aqui é por isso que nós existimos contatos está no linkedin lá bit.ly andré.pmgr tem meu site lá que tem alguns materiais bacanas sobre empreendedorismo investimento sobre os congressos anteriores e tudo mais e e-mail de contato gente agradeço mais uma vez um ótimo congresso para vocês espero que aproveitem bastante espero o vosso contato o vosso feedback tenha uma ótima semana e um sucesso para todos na sua carreira de TI na sua carreira de empreendedorismo e tudo mais um abraço tchau 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 tchau